Fala galera, sou o amigo Roberto Pilado, tenho aqui mais uma vez Uns dias sem fazer vídeo, porque faz uns dias que eu estou adoentado E estou ali meio quieto, mas agora eu tomei um remedinho E a cabeça está menos doida E vamos falar aqui um pouco Gente, o assunto que me traz hoje é porque é um assunto que não dá muito para demorar Por conta do... Eu tenho recebido em outras redes sociais e até no Youtube Assuntos como pessoas que tomam choque em casa Mesmo tendo um DR e mesmo tendo um aterramento O camarada disse que a casa dele tem um DR DR A esposa dele levou um choque na máquina, mesmo tendo um DR instalado E... Ela caiu ciscando no chão e quase morreu Eu perguntei se tem aterramento e disse que se tem um DR, não precisa de aterramento Fatos que o DR já é para substituir o aterramento, segundo ele No entanto, nós vamos falar um pouco sobre esse assunto Só que a gente escrever textos longos, o camarada nunca vai entender Então nós vamos procurar desenhar para ver se a pessoa entende Uma outra questão Colocava também sendo um DPS Que dentro da mesma discussão estava aquele negócio de curto-circuito Que queimam aparelhos, equipamentos, mesmo não estando no mesmo circuito Mas eu não vou misturar coisas Porque para falar de um DR e a pessoa ter um bom entendimento nele No assunto, vai demandar um pouco de tempo Então nós vamos falar apenas sobre o DR E nós vamos usar aquele nosso velho caderninho Para a gente começar a entender sobre o DR Bem, o DR ele é um dispositivo de proteção Dispositivo de proteção residual contra resíduos que vêm na fase Nós não vamos usar termos técnicos Porque conforme quem pergunta não entende do funcionamento Então não adiantaria eu falar termo técnico Porque as pessoas não iriam entender da mesma forma Então vamos aqui de uma forma bem grosseira Como é que o DR Ou um IDR Ele é aqui a mesma coisa Sendo que um atua como disjuntor também E o outro atua somente como proteção residual Você tem o DR aqui Vamos colocá-lo aqui Não vamos fazer muito grande Fatos que o nosso papel aqui é pequeno Então ele vai ter dois Eu até procurei um DR ali Mas as lojas aqui A única loja que tem aqui Ela não vende esse dispositivo Então eu ia ter que comprar na cidade E eu ia ter que fazer o vídeo amanhã Digamos assim Mas aqui vai dar para você entender Eu vou botar uma fotozinha de um DR aqui no Do lado do vídeo Então você vem aqui com a fase Com a fase Eu vou botar uma fase preta Eu tenho aqui uma caneta Eu tenho aqui uma caneta vermelha Deixa eu ver se ela está riscando aqui Eu deveria estar com a caneta azul aqui Mas não estou Porque eu não gosto muito de caneta azul Apesar de eu já ter funcionamento Isso aqui seria o neutro Vamos botar esse neutro aqui mesmo Porque desse lado aqui é neutro Você vai ver Você vai ver quando você pegar a peça Que ela tem um lado que é designado neutro Por que designado neutro? Porque pela norma O neutro tem que desligar por último E no religamento O neutro tem que ser o primeiro a ser ligado Na hora que ele vai abrir Ele tem que desligar primeiro A fase E o neutro por último E quando for religar Tem que ligar primeiro o neutro Depois Mas isso aí acontece internamente Você nem vê Então aqui nós temos a fase E essa fase Ela vem para cá Para a sua fonte de A sua fonte de consumo Neutro Isso aqui é neutro Deixa eu botar até um N aqui Para designar neutro Aqui nós temos a sua fase aqui Que vem lá do disjuntor Do quadro Ou disjuntor Que vai fazer parte do circuito E ela desceu aqui Como o que mais causa problema São máquinas de lavar E E a pergunta lá E toda a discussão Girava em torno de Máquina de lavar Então nós vamos Desenhar aqui uma máquina de lavar Não sou muito bom de desenho Mas Vamos desenhar aqui Uma máquina de lavar Do jeito que eu consegui Com a fase e o neutro Está aqui um lugarzinho Que você entrou Entrou com o neutro Entrou com a fase Alimentou A sua máquina Lá por dentro O que é que vai acontecer Para que você entenda O funcionamento Eu vou fazer aqui uma Uma Mostrar como é que funciona Um DR por dentro Depois de meia hora Ele tem aqui Algumas voltas Você vê que essa volta Ela veio aqui Aqui ela está Nesse sentido Aqui Isso aqui seria o neutro O neutro está desse lado Aqui Aí você tem Uma O outro fio aqui Que seria isso aqui Só que essa aqui Está ao contrário Ele entrou aqui Nessa direção Aqui Ele entrou aqui Ele já está enrolado Aqui ao contrário Nós já enrolamos Isso aqui E eu vou colocar Logo uma outra Aqui na frente Aqui Que é para a gente Ter uma Para que vocês entendam Isso aqui É a bobinazinha Da Isso aqui É Digamos que seja O secundário Disso aqui Que é um transformador Um microtransformador E isso aqui Vai ligar O dispositivo De Vai acionar O dispositivo De desligamento Ok Então aqui é o seguinte Como é que isso aqui Funciona Vou tentar aqui Esses dois fios aqui Vamos tirar isso aqui Fora aqui Vamos botar isso para cá Esses dois fios aqui Esse azul Esse azul aqui Ele é Essa entrada de neutro Então o neutro Vem e passa por aqui E continua vindo para cá Esse branco aqui Meio azulado Que foi o que eu consegui achar Que eu poderia ter colocado Isso aqui Mas eu coloquei isso aqui Ele é a fase A fase também vem Passa por aqui E vem para a carga Essa carga aqui Ela não está tocando Nenhum desses fios Num aterramento Você vai ter o que Você vai ter o que A mesma corrente Que você vai ter Você vai ter Nesse outro aqui Então como eles estão Ao contrário aqui Um está no sentido horário E o outro no sentido Ante-horário Eles não vão causar Um campo magnético aqui Para acionar A bobina que está aqui Ou gerar tensão Nessa bobina aqui Porque eles estão Ao contrário Pode ver aqui por baixo Aqui Os dois estão na mesma Posição Para que ele gerasse Algum campo magnético aqui Esse aqui Tinha que estar começando O giro daqui para lá E depois esse aqui Emendar com esse aqui Para que formasse Um campo magnético Só que o que acontece É o seguinte Esses dois aqui Tanto essa bobina aqui Quanto essa Eles tem que funcionar Com a mesma corrente Corrente é um termo técnico Então como eu falei Que não ia usar termo técnico Eles vão ter que funcionar Com a mesma amperagem Para que isso aqui Seja neutro Já que os dois Estão enrolados Ao contrário do outro Só que quando Um desses aqui Passa a ter corrente Diferente Uma corrente diferente Que essa corrente Chega a atingir Uma diferença De 30 miliamperes Então Um vai se tornar nulo E o outro aqui Ele vai começar A gerar Um campo magnético Esse campo magnético Vai gerar tensão Nessa bobina aqui E essa bobina aqui Ela vai acionar Ela vai acionar A bobina lá Do dispositivo de desligamento Ele vai desligar Agora O que é que pode Apresentar um diferencial De tensão Ou de corrente elétrica Nesses pontos aqui Eu tenho um motor Funcionando aqui De um quarto de HP De um HP Ou seja lá o que for A corrente nominal Desse motor Ele vai aparecer Exatamente igual Nos dois condutores Nos dois O que é que pode fazer Aparecer uma diferença Em um desses dois Aqui na corrente Se Houver uma ligação Ou um desvio De tensão Nesse cabo aqui Houver um desvio Para um outro diferencial Nesse decorrer do caminho Por exemplo Se eu pegar Esse neutro aqui Esse mesmo neutro aqui E tocar com ele aqui Ele vai desligar Por que? Porque eu vou anular Essa bobina aqui Quando eu anulo Essa bobina Fica somente Essa gerando Essa gerando aqui Ela vai gerar Um campo magnético Aqui dentro E vai criar corrente aqui A mesma coisa vai acontecer Se eu pegar essa fase E fizer um jampiamento Daqui para cá É Agora Por que que eu tenho Necessidade de um terra? Porque se essa fase aqui Essa fase Ela tocar Aqui por dentro Ela tocar nessa Digamos que ela foi ligada aqui Pela parte de dentro Digamos que ela Chegou a tocar Nessa lataria aqui Na lata da máquina As máquinas geralmente São de plástico Mas tem as partes metálicas Por dentro Se ela tocar aqui E não tiver um aterramento Isso aqui vai ficar dando choque O tempo todo E o IDR aqui O IDR Nunca vai perceber isso Por que? Porque nunca vai ter uma mudança De potencial Na corrente Entre A fase e o neutro Se acontecer Do neutro Também Tocar No Na carcaça Que já está Contaminada pela fase A única coisa que vai acontecer É desligar Um Desligar Um Disjuntor Que vai estar aqui Você vai ter um disjuntor Aqui E esse disjuntor Ele vai desligar Mas ele vai desligar Por que? Porque houve um aumento De corrente aqui Mas se não houver Esse disjuntor aqui Ele não vai desligar Agora se eu tenho um aterramento Aqui Tem um aterramento Está aqui o meu aterramento O meu aterramento está vindo aqui E está entrando aqui Na nossa máquina Então o que vai acontecer? Um aterramento bom Eu estou falando um aterramento bom Não é qualquer aterramento Porque eu já vi Eu já vi aterramento Você pega uma fase Mete no aterramento E o que acontece É que o Aquela fase ali Simplesmente o aterramento Suporta O disjuntor Ele não desliga Por que? Porque não É um aterramento Que não tem resistência ômica Se ele não tem resistência ômica Ele até ferve Lá dentro do chão Mas não causa Uma elevação de corrente A ponto de desligar o disjuntor Então você vai pegar Aqui nós temos Um aterramento aqui Se essa fase bateu aqui Na hora que essa fase Bate aqui Aumenta a corrente aqui Se nós tínhamos Uma corrente de Digamos 2 amperes 2 amperes Aqui no neutro Aqui ó E nós tínhamos 2 amperes De corrente Também na fase Aqui na fase Agora nós vamos somar Mais um elemento aqui Que pode levar Essa corrente aqui Para o que? A corrente da fase aqui Para o que? Para Digamos 30 amperes Digamos para 30 amperes Então você vai ter 2 Mais 32 É claro que aqui Nós estamos falando de uma máquina Não ia ter somente 2 amperes Ia ter lá por 7 amperes Aproximadamente Mas nós colocamos aqui Uma amperagem qualquer aqui Então nós vamos ter 2 mais 30 Nós vamos ter 32 amperes Nós vamos ter 32 amperes Nessa fase No entanto No neutro Nós vamos ter Apenas 2 amperes Entendeu? Então essa fase aqui Ela vai aumentar Ela vai aumentar O fluxo de corrente Por esse lado Dela aqui E esse neutro aqui Ele não vai significar nada Por quê? Porque ele tem uma corrente Tão baixa Passando por aqui Que frente A quantidade de corrente Que está passando Por esse lado aqui Ele não vai apitar em nada Então aqui vai gerar Um campo magnético Vai gerar tensão Nessa bobina aqui Essa bobina Que vai acionar A nossa bobina lá De Do nosso solenoide Que vai acionar O dispositivo Que vai causar O desligamento Do nosso DR Então aqui já deu Para você entender Que se não houver O aterramento Nós não vamos Nós não vamos ter Como nós aumentarmos Essa corrente Roberto E se por acaso O neutro Tocar na Na nossa Bem lembrado aqui Bem lembrado Vamos retornar um pouquinho Aqui Bem lembrado o seguinte Nós vamos voltar Até ainda A esse aterramento Aqui presente Se caso eu tenho O aterramento E eu não tenho O DR Ele vai desligar O disjuntor aqui Do mesmo jeito Entendeu? Ele vai desligar O disjuntor Do mesmo jeito Pelo fato De que eu tenho Um aterramento Só que Nem sempre Nós podemos Confiar em aterramento Como eu já falei Pode acontecer Da fase Tocar na carcaça A carcaça Está aterrada E esse aterramento Aqui Não ser bom O suficiente Para gerar Uma corrente E desligar O disjuntor Isso aí pode Acontecer Por isso O DR É importante Porque o DR Ele vai desligar Apenas com Um aumento De Um aumento Ou uma defasagem De apenas Zero Trinta Miliamperes Entenderam? Por isso Que é importante Não apenas Você ter o aterramento Mas também Você ter O seu dispositivo DR Então agora Nós vamos voltar Aqui o neutro Aqui É E se o meu neutro Aqui tocar Nessa carcaça Que está aterrada Vai desligar Do mesmo jeito Por que? Porque você vai ter Uma diminuição Na corrente Aqui Quando eu pegar Esse neutro Aqui Esse neutro Vem aqui Ele está vindo Aqui Passou aqui Por dentro Aqui Ele tocou Aqui Na carcaça Aqui Pronto Tocou na carcaça A carcaça Está aterrada Aqui O que vai acontecer Já que esse neutro Aqui Ele tem aterramentos Antes De ter chegado Aqui O aterramento Da rua Aterramento Dos fortes Aquela coisa toda Vai ser a mesma coisa Que eu pegar Isso aqui Jumpear Daqui Para cá Essa corrente De 2 amperes Que estava aqui Ela vai cair Ela vai cair Aqui Meio amperes Dependendo De quanto Bom Seja Esse aterramento Aqui Ela pode até Zerar Essa corrente Aqui Vai ser como Se o neutro Não existisse Se você estivesse Usando A carcaça Com o aterramento Aqui Para você Utilizar como Neutro Aqui Então o DR Vai cair Do mesmo jeito Porque vai haver Um desequilíbrio De corrente Que vai gerar Tensão Nesse núcleo Aqui E esse núcleo Vai energizar Isso aqui Da mesma forma Entendeu Então por isso Que é bom Você Ter o DR E ter também O aterramento Porque se eu Não tenho Esse aterramento Aqui E a fase Bater na carcaça Mesmo eu tendo O DR O DR Não vai entender Que está tendo Uma fuga de corrente Ele só vai entender Que tem uma fuga de corrente Caso Essa carcaça Aqui Ela esteja ligada A alguma coisa Entendeu Roberto Mas eu não posso Usar esse neutro Aqui Como aterramento Não Você não pode Porque na hora Que você usar Ele como aterramento Aqui Na hora Que essa Fase Toca aqui Vai ser a mesma Que você ter causado Um curto circuito Aqui O seu DR Não vai Desligar Por que? Porque ele vai ter A mesma corrente Passando nos mesmos Dois condutores No entanto Esse Disjuntor Aqui Ele vai entender Que houve um curto circuito Na rede E vai atuar Da mesma forma Então eu espero Que vocês Tenham entendido Roberto Ah sim Tem uma outra Coisa aqui Que o rapaz Falou E que pode Pode também Acontecer Roberto Eu tinha O DR A minha esposa Levou um choque Que caiu no chão Ciscando E o DR Não desarmou Deixa eu explicar Aqui uma coisa Para vocês Aqui É DR Ele precisa De Deixa eu ver Se está vendo Aqui A minha câmera Que está Opuscada Ele precisa De 30 miliamperes De diferença Como eu estava falando O celular Desligou Mas o DR Ele precisa Desses 30 miliamperes De diferença Entre os dois condutores Para ele desligar Então por isso Que ele é recomendável Para usar Em locais Molhados Por exemplo A pessoa está pisando Num chão Que não está úmido Ela está descalça Ela pode tocar Numa parte metálica Que está contaminada Pela fase Mas protegida Pelo DR Só que com o toque Que ela dá ali Não chega a formar Esse Esse Diferencial De corrente Digamos que Chega 10 0,10 miliamperes Com 0,10 miliamperes Ele não vai desligar No entanto Não deixou De ser um choque Ele vai desligar Digamos Com 25 miliamperes 25 miliamperes Já é um choque Muito grande Então as pessoas Chegam e dizem Eu vou botar Um DR No meu micro-onda O seu micro-onda Está Numa área Molhada Não As cozinhas Não costumam ser molhadas No entanto Uma vez Eu fui fazer Uma manutenção Numa Numa casa Na hora que eu estava Trabalhando A mulher estava Com um balde d'água No chão Lá na cozinha Então pode ocorrer Uma Uma situação De você ir mexendo Numa cozinha E aquela cozinha está Com o chão molhado E você tomar um choque Mas de qualquer forma Mesmo que o DR Desarme Você vai tomar o choque Do mesmo jeito Só vai evitar De você ficar agarrado É Como no circuito de lâmpada Por exemplo Você tem A lâmpada lá no teto Aí você bota o DR Naquela rede ali Você sobe Numa escada Então a escada aqui Aqui está a lâmpada aqui Você colocou aqui Uma escadazinha De alumínio Subiu A escada está aqui No chão Você subiu aqui E você está Mexendo aqui Na lâmpada Você toma um choque Esse choque Que você tomou aqui Ele vai te derrubar Da escada Se você For uma pessoa Experiente Que já seja Acostumado Com o susto Dos choques Você não vai cair Você vai suportar Mas com pouca experiência Você corre o risco Aqui de cair Da escada No entanto Se essa escada aqui Os pés dela Estiver em contato Com água molhada E ele não tiver Nenhuma isolação For o ferro O alumínio O metal Diretamente batendo Na área molhada Ele vai passar Pelo teu corpo Se você tiver Sem sandálios E vai causar Uma diferença De 30 miliampere Que vai desligar Mas isso aqui Não evitou De você tomar um choque De 30 miliampere Que já é o suficiente Até para matar Uma pessoa Entendeu Por isso Quando a gente usa escada A preferência São escadas de madeira E escadas de fibra Que tem um bom isolamento Com o chão O próprio calçado Da pessoa Deve ser Um calçado bom Se a pessoa Estiver usando Uma escadazinha De alumínio Alguma coisa assim Para que a pessoa Evite Tomar um choque Aqui Porque além Mesmo ele desligando Você pode até Se machucar Na queda Que você tomar Na máquina não Ele desliga Você já está no chão Ali Você não vai tomar Uma queda Mas de cima de uma escada Você pode tomar Então é isso aí Gente No próximo Nós vamos falar Sobre o DPS E vamos falar Com o DPS Até unido Com o DR Aqui mesmo Porque a nossa discussão Para gerar esse vídeo Também incluía um DPS Só que aqui Se eu for colocar um DPS Que vai fazer uma confusão E o vídeo Ia ficar muito cumprido Então amanhã Vocês já vão ter entendido Para que serve o DR E amanhã Nós vamos falar Sobre esse DPS Porque eu vou continuar Filmando nesse mesmo espaço aqui Valeu gente Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no nosso canal E tchau E tchau 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 Obrigado.